Música Todos os idosos e deficientes possuidores de bilhetes passe devem renovar os seus documentos a partir do dia 1 de novembro próximo nas instalações da empresa de transporte público de Maputo TPM sob o risco de perderem o direito de desconto quando estiverem a bordo nos autocaros dos TPM. Bilhete passe é o documento que permite aos idosos e a pessoas com deficiência reconhecidas pelas respectivas associações como a Zoom, a Camo e a Judemo a viajarem nos autocarros da empresa TPM de forma gratuita.